Meu parceiro, minha parceira, meus seguidores, mais uma vez humildemente pedindo para que você possa passar pelo nosso canal Tomazão TV, vai lá, faça a sua inscrição, me ajude a fazer o canal crescer, com a sua ajuda vai ser muito legal para que a gente possa trocar muitas informações e por isso estou passando por aqui mais uma vez, Instagram, Facebook, Twitter e obviamente pelo Youtube, porque é o nosso canal oficial Tomazão TV, está falado? E falar hoje, até porque está faltando pouco, mais quatro dias teremos a bola rolando, voltando a rolar pelo Campeonato Paraense, então não se esqueça, vai lá, dá essa força para o Tomazão, se inscreva aí no botãozinho vermelho, acione o sininho e faça parte do nosso nosso clube, tá bom? E ter você é muito importante. Parazão 2020 e a sua retomada no novo normal em meio a pandemia, porque a pandemia não passou, mas a gente vive um novo normal, não é verdade? muita gente até nem acredita muito, mas é preciso que a gente continue tomando as nossas precauções, é preciso que a gente continue tomando os nossos cuidados, lavando as mãos, muito bem as mãos, usando álcool gel, saiu de casa, usa máscara e tem que ser assim, até que a vacina possa ser aprovada e possa realmente curar de uma vez por toda essa pandemia. pandemia. Mas, vou falar de um assunto muito legal, cara, a TV Cultura, até porque os clubes anunciaram a questão do ingresso virtual e a cultura acabou abraçando a causa das patrocinadoras, através do governo do estado, que faz a transmissão dos jogos, que vai ter o televisionamento dos jogos, inclusive vai transmitir os cinco jogos dessa 9ª rodada, tá? Obviamente que da décima, talvez nem tanto, porque alguns jogos não terão mais interesse, somente aqueles que, é, daqueles clubes que estarão brigando ali, pra chegar às semifinais. Remi, passando praticamente classificado, se o Castanhão ganhar no sábado, ele também garante classificação, e fica aquela quarta vaga ali, Paragominas, Bragantino, próprio Águia, que embora em frente, em frente o Remo, é um adversário perigoso, tá muito bem armado pelo Galvão, mas essa promoção, Jogue Junto, que é, é, a forma do torcedor ajudar o clube, através da compra do ingresso virtual. O Remo já lançando, né, é, é, nas suas lojas, é, com um número que o torcedor vai receber, pagando 10 reais o ingresso virtual, e vai concorrer a prêmios. Mas, especificamente, o Paissandu também fazendo a sua promoção. Mas, para os clubes que não têm tanta força de torcida como o Remi Paissandu, mas terão essa oportunidade, que é, o Jogue Junto, uma plataforma que vai permitir que o torcedor possa ajudar o clube, através do QR Code, vai ficar ali embaixo, assim embaixo, né, na telinha, com o escudo dos clubes, é, preliantes, por exemplo, sábado, nós teremos três jogos que serão transmitidos pela TV Cultura. O Itupiranga e o Carajás, nove e meia da manhã, Castanhal e o Itapajós, às três e meia da tarde, no Mamazão, esse jogo é no Souza, o de manhã, né, o do Itupiranga com o Carajás, e o Paragominas e o Paissandu, às dezenove horas, no Mangueirão. Todos os jogos com o QR Code, com o emblema dos clubes, que terão acesso da plataforma para saber quem está vendendo mais ingressos virtuais, e isso aí é muito legal. E no domingo, os dois jogos, o Bragantino e o Independente, às nove e meia da manhã, e o Remo contra o Águia, às três e meia da tarde, no Baenão. Então, muito legal, porque o torcedor, mais do que nunca, que sempre foi um apaixonado pelo futebol paraense, tem essa oportunidade, agora, de, através do QR Code, também participar diretamente na compra do ingresso virtual para ajudar o seu clube. Está aí uma forma de Remy Paissandu disputarem, virtualmente, quem vai comprar mais ingressos, e também quem vai concorrer à premiação, está certo? Então, fica aqui o meu recado, os parabéns ao querido Binho, ao Wilbert Hill, a toda a equipe da Cultura, que, realmente, por essa iniciativa, e que tem todo o nosso apoio. Muito legal, e tomara que tenhamos um restante Parazão bem emocionante, e que aqueles que estiverem em melhor condições, possam chegar, fazer as semifinais, e decidir o título do Parazão 2020. Tá bom? E a gente acompanhando tudo aqui, e sempre mostrando os gols da rodada, na sequência, aqui no canal do Tomazão. Está falado? Obrigado, mais uma vez. Deixo aqui o meu recado. Não esqueça de se inscrever no canal. Dá uma forcinha? Vai lá no botãozinho vermelho, se inscreva no Tomazão TV, venha participar com a gente. Eu preciso fazer o canal ficar mais forte, mas, para isso, eu tenho que contar com você. Tá bom? Muito obrigado pela força. Essa semana foi muito legal, todo mundo se inscrevendo, e quanto mais inscrito, melhor. Para mim e para você, porque vamos ter muito mais tempo de diálogo aqui no nosso canal do Tomazão. Beleza, gente? Uma ótima semana. A gente se encontra ainda, às vésperas dos Jogos, para falar um pouquinho do que podem apresentar, principalmente Remy Paissandu, as caras novas e as novidades para os Jogos do final de semana. Um abraço e até a próxima.